Há algum tempo atrás fizemos facões personalizados, não é isso Anderson? Isso aí mesmo, pegamos facões simples da Tramontina e personalizamos, e tá aí o resultado. Se você não viu, né, inclusive já vou dar bronca aqui, tá? Esse vídeo aqui é um react de uma parada que é a sequência. Então volta, veja os vídeos lá primeiro, né? Isso, nesses vídeos que você vai ver, veja pra ver o que a gente fez e cada um aqui nesses facões, a gente meio que lançou um desafio, vamos dizer assim, Júlio? É, um convite. Um convite, mandar os seus facões que vocês iam fazer também customizados pra gente fazer um react, uma avaliação aqui nesse vídeo. Eu sou honesto aqui, tá? Eu achei que vocês não iam mandar. Pra ser bem honesto. Mas, pasme Anderson Machado. Mandaram. Enviaram. O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho. Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia, sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências. Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com três variações diferentes, uma para cada tipo de necessidade de espaço. Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar os seus equipamentos em qualquer situação. Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção. Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos. Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo. Tem facões dos mais variados tipos, tem uns que eu considero obras de arte, tem outros que o cara fez porque ele gostou e outros que improvisaram com o que tinham, então isso é muito legal. E ficamos muito felizes porque acreditaram e mandaram, então vamos avaliar esses facões, Júlio? Vamos começar no começo, vamos começar pelo facão do usuário aqui do Instagram, Podusco. Ah, boa tarde, Júlio, Anderson e Thiago, vi que vocês customizaram e tal, eu fiz o meu há algum tempo, mas falta o cabo, mas ainda assim eu queria mostrar para vocês, tá? Ele falou o seguinte, na ponta dele eu fiz uma unha de tigre para cortar corda. Uma unha de tigre, é selvagem o negócio. Logo atrás um serrilhado grotesco, nas palavras dele, e na lâmina próxima ao cabo eu fiz um rasgo, onde pretendo colocar três argolas, estilo facão de Kung Fu. Olha aí, rapaz! O cabo ainda está com cadarço, mas ele vai fazer de madeira. Por isso, eu sinceramente, eu gostaria de saber, quem sabe aí nos comentários, para que servem as argolas que eles colocam? Porque realmente facões tradicionais de Kung Fu tem as argolinhas ali, né? Eu não sei se funciona como um blood dripper, né? Para pingar sangue, alguma coisa assim, se você sabe. Bom, eu não sou muito entendido nesse negócio de armas e tal, né? Porque isso aí vem, né? Sim, é tradicional deles, né? Cara, legal. Fico cuidado com essa ponta aqui, você... Tem essa alha de tigre ali, pode ficar frágil, né? O problema é que se bater muito forte, nanhar uma superfície dura, aquela ponta tem pouco metal para segurar, né? Pode ser um risco aí para a integridade. É, confere um facão feito há muito tempo, porque tem bastante ponta de ferrugem. Realmente, o que acontece, pessoal? Ó, o meu aqui, o do Thiago, já está enferrujando, ó. Sim. A gente tem tudo com a proteção que o facão vem da fábrica, né? Já não é muita. Então, quando você lixa, aquece, vai enferrujar. Esse é o tipo de material que quando você faz, tem que ficar tratando com um olhinho o tempo inteiro e tal, né? Toda faca precisa de manutenção. Até a nossa faca, que é muito bem feita. É muito comum o cara comprar uma faca e ele... Mas por que ela está enferrujando? Filho, é metal, enferruja. Quando tu conseguiu decifrar o cabo que ele fez aqui? É, o cabo ele fez de cadarço, né? Ah, tá, tá. Mas ele falou que é provisório, porque depois ele vai colocar um cabo de madeira, né? A serra me chamou a atenção, porque eu vejo que a Grisada gosta da tal da serra, né, cara? Só, eu só não sei se ela seria efetiva da forma como ela está feita aqui. Você acha que essa serra cortaria? É uma dúvida que eu tenho. É uma dúvida muito grande. O jeito que ele fez a serra aqui, ele vai saber dizer, porque ele deve ter testado. Eu tenho a minha dúvida gigantesca que essa serra não tem eficiência. Porque, sei lá, até ferramentas que vêm com serra própria para corte já tem alguma dificuldade. É, só que ainda assim eu admiro como ele conseguiu fazer tantos cortes assim em um facão tão duro. Deve ter dado um trabalho enorme, cara. Assim, ó, a esmelhadeira ajuda muito, mas no quesito furo... É, mas olha que ele fez umas curvas, cara. Ele fez curvinhas. A questão é, como ele fez isso nesse facão tão pesado, né? Desbaste, desbaste. Desbaste com serra, com esmelhadeira. É verdade. Mas, cara, muito legal. Padusco, muito obrigado pelo seu envio. Muito legal, Padusco, perdão. Parabéns pelo seu facão. Vamos para o próximo. Legal, vamos para o próximo. Agora vamos para a nossa segunda lâmina customizada. Quem é o nosso amigo aí? Olha só, olha que coisa maravilhosa que o José Walter fez. Ele se inspirou nas lâminas Cabar, né? Tá na cara. O cabo já entrega. Tá na cara, não sei se você conhece. Eu não lembro o modelo, é a Cabar USMC, eu acho que é o nome. Que é a faca do exército americano, dos pilotos, né? Que é aquela lâmina que tá aí na tela pra você, toda bonitona. Olha só, ele fez a versão dele, né, cara? Que legal, cara. Eu gostei muito do trabalho na lâmina. Ficou bem legal. Olha, ele fez um detalhezinho aqui em cima. Ah, eu não tinha visto. Tinha um rip aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha, ele fez um detalhezinho aqui, né? Como se fosse um comidinho. Botou um thumb holder aqui na parte superior do cabo também. Deu pra ver que ele fez uma gravação aqui. Com aquela técnica de... Como se fosse um... É, tem um VS, é isso? Aham. VS, olha só, legal. Não pode ser do facão de tal. Legal, pô, ele fez uma... Ele tentou fazer algo bem difícil no cabo, né, Júlio? Olha só. Que fosse um espiral que vai do começo da lâmina até o fim do cabo. Cara, eu nunca conseguiria fazer isso. Difícil, cara. Ficou desalinhado, porque... Acho que você tem que criar algum tipo de técnica que ajude. Sim. Eu acho que se você fizesse, tipo... Tem umas marcações... O Thiago deve ter usado isso no gesso, que é uma linha com pó. Que é que só bate, assim? E você... Pum! Ela marca. Se usasse algo parecido com um cordame, tipo um paracord, sujo com uma graxa, enrolasse, tirasse, ficasse a marca. É verdade. Mas o interessante é, veja que ele fixou o cabo com pinos, né? Olha só. Pino, pino, pino. Ficou bem legal. Ô, Júlio, tem uma foto que tu me mostrou aqui, que chama a atenção. Essa terceira foto aí. Olha aqui. Essa terceira foto tá com uma serrinha de mão ali do lado. Amigo, se tu fez isso tudo na serra... O bicho é bravo. Tá bravo. A gente tira o chapéu. Se você realmente fez toda essa adaptação só com essa serra aqui, cara, meus parabéns, porque... Mas isso nos leva a uma coisa muito legal, né? Que foi a premissa desses vídeos aqui. Não foi mostrar que a gente... Pô, a gente fez a lâmina. Não. Melhor do mundo. Não, nem de perto. Linda, maravilhosa. Nem de perto. É te incentivar a fazer um trabalho e usar o que tem. Se o nosso amigo aqui realmente usou só isso aqui, cara... É, vale lembrar, gente, que assim, ó, talvez você fale assim, Ah, mas poxa, mas o seu ficou melhor. Ah, e o do Anderson ficou mais polido. Entenda, gente, que é muito fácil pra gente, né, Anderson, com uma oficina com muitas ferramentas, fazer um facão desse. Isso. Eu acho que se um cara que consegue se virar com uma serrinha dessa e fazer uma faca legal, imagine se ele tivesse uma oficina. O cara ia destruir, né? Ia fazer um baita de um produto. Tem muitas possibilidades. Só exige um pouco mais de trabalho, né? E da habilidade do cara. E aqui ele suou muito. Foi só na série. Caramba, porque realmente isso aqui, parece que é um facão tão montinho, é um facão simples, mas ele tem uma têmpera envolvida ali que deixa ele bem em resíduo. Não é à toa que você bate tanto isso que ele enverga e não quebra. É verdade, é verdade. Mas agora, agora para o jogo. Para o jogo, porque a gente foi, assim, ó. Se for uma competição, a gente foi humilhado, tá? Vamos agora conhecer o facão do Eder William, tá? Tem certeza que é um facão? Então, olha isso daqui. Mano, o cara fez uma katana. Cara, não só isso, mas esse cara aqui, ele tá... Ele é um competidor que ele passou o crivo da inscrição, tá ligado? Passou, passou. Porque ele... É visível que ele tem habilidade de cutelaria. Assim, ó. É, é. Ficou sensacional o trabalho. E ele colocou os passos da lâmina, né? Tudo que ele fez aqui, ó. Ele pegou o facão. Então, olha só, olha o detalhe da guarda que ele fez. Cara, muito legal. Ficou incrível. Poxa, para ele fazer esses detalhes dentro do metal, isso deve ter dado muito trabalho, né? Muito, muito. Dá para ver que realmente ele tem muita habilidade. Sim. Tanto nos cortes, no acabamento final. Sim. O Thiago, o Thiago tá com a gente aqui atrás da câmera, ele usou aquela madeira que a gente comprou para o machado. Como é o nome? O roxinho. O roxinho, é. Ele usou o roxinho. Lembra do machado que eu fiz? Aquele cabo não ficou tão interessante porque era de linha. A gente comprou o roxinho, que é esse material vermelhado que você viu na flota aí. O que me chama a atenção... Aliás, ele tá aqui, ó. Já tá pronto para... Ah, o novo cabo. Olha aí. Mas olha só, uma coisa que me chamou a atenção no projeto dele, além dessa guarda maravilhosa que ele fez, né? Foi esse desbaste ao longo da lâmina inteira, cara. Porque ele pegou o facão, né? Eu entendi que isso aqui deve ter sido um facão daqueles bem grandes. Maior. A polegada que tiver. De 20 e poucas, né? E ele fez um entalhe que vai da ponta até o final, cara. Eu te confesso que eu pensei em fazer esse detalhe no meu. Eu ia fazer até solda sobre tramontina para avisar, mas a proposta era mostrar que era um tramontina, né? Só que a minha pergunta é, tem espessura suficiente para colocar isso no facão? Eu acho assim, ó. Se for algo para ficar com mais decorativo, não vejo problema de desbastar. E só tem que ter uma coordenação que não trapace, né? A linha, né? A linha. Entendi. Mas assim, ó. Fascinante. Fascinante. Cabo bem feito, o acabamento ali do cabo com aquele... É, vai ser couro, né? É, eu acho que são tiras de couro, né? Ficou sensacional. Realmente tem muita habilidade envolvida nisso aí. É, aqui a gente já está falando de um profissional, né? Parabéns. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Parabéns, Eder. O nosso próximo facão é do FL Implementos, Anderson Machado. E logo de cara, ele já fez uma coisa que eu acho que eu nunca seria capaz de fazer. Porra, já caprichou na bainha. Pois é. Ele fez uma baita bainha. Eu, sinceramente, eu não sei como fazer uma bainha para esse facão. Então, quando eu olho esse tipo de artesanato, eu fico impressionado, sabe? A única coisa que vira a cabeça para a bainha é uma bainha de PVC, cara. Pois é. E assim, ó, o cara é de couro, né? De couro. Olha só, bem bonita, né? Bem legal. Eu acho incrível quem trabalha com couro, porque é um tipo de arte que primeiro que está em morte, né? Cada vez menos pessoas trabalham com isso. Só que assim, se você faz uma bainha bem feita, ela vai durar muito mais do que praticamente tudo que você utilizar, né? Deixou uma ponta meio tantô. Pode ver que tem uma descidinha ali também. Um cutela invertida aí, quase. Exato. E eu achei interessante o furinho na ponta, né, cara? Dá um charme, né? Dá. Mas é uma adaptação que me chamou bastante atenção. Eu acho que ela ficou parecendo, sabe aqui, aquelas facas de cortar cana de açúcar? Verdade. É, o mesmo ângulo de lâmina, né? Mas para mim, o ponto alto desse facão foi a bainha. Eu não sei se ele fez a bainha, né? Mas ficou de muito bom gosto. Mas legal, o cabo ficou muito bacana também. Eu acho que sim, porque o formato da bainha no final é igual ao do facão. Então provavelmente ele deve ter feito, né? Verdade. Mas ficou maravilhoso, cara. E você vê que uma adaptação simples, mas que já transformou o equipamento único, né? O nosso próximo facão é do Carlos Henrique. E eu acho que não foi por conta do nosso vídeo, por uma razão óbvia. Eu vou ler para você, tá? Vamos lá. Ele falou aqui que o meu facão Tramontina foi modificado há 30 anos. O cabo oco com um cano de água de ferro e os apetrechos de sobrevivência que vão dentro do cabo. O pai dele assistiu Rambo. Eu não tenho dúvidas. Olha só, Anderson. Ele foi usado. Ele transformou um facão Tramontina em uma daquelas facas que possuem um kit de sobrevivência dentro do cabo. Só que o mais interessante é que ele botou um cano de ferro no dorso. E eu ouso dizer que se esse facão tem 30 anos, ele sobreviveu ao teste do tempo. É verdade. Provavelmente ele deve ter sido usado, deve ter sido batido bastante. Olha, ele fez serrilhado. Ele soldou o cano com os caps de rosqueável, né? E a tampa de cima é um cap de equaterme. O cara muito ousado, ousado. Legal. E fez uma bainha também. E a bainha, inclusive, trabalhada com todas as estrelas aqui e tal. Realmente um baita de um facão. E o que ele colocou no kit de sobrevivência aqui, ó? Ele colocou... Tem azol, tem fósforo, tem o lápis. Ah, é verdade, cara. Rapaz, vai brincando. Acho que tem agulha aqui de seringa. Cara, muito legal. E aqui o que é? Alguma coisa de fogo, né? Constellation Black. Eu acho que é isca de fogo, provavelmente. Isca de fogo pra churrasco isso daqui. Mas olha que legal, né? Ele transformou um facão tramontina em uma ferramenta que engloba um kit de sobrevivência. Olha que legal. Quando os caras conseguem se ousar na brincadeira, no projeto. E olha o que que sai. Ficou demais, cara. Isso aqui, cara, acho fantástico. A ideia disso tudo aqui é realmente estigar o cara a meter a mão na massa. Tem gente aqui, como já vimos, tem projeto que já tava pronto há muito tempo. Então, acho que fizeram por conta da proposta. E isso é muito legal, cara. E olha só, ele falou aqui, ó. A lâmina ficou um pouco mais curvada, com serrilhado no dorso. E ele disse, por incrível que pareça, por incrível que pareça, deixou o facão mais equilibrado em peso e menos cansativo de trabalhar. Olha aí. Então, ele ajudou o projeto da tramontina. A tramontina tem que pagar uns trocados aí, Carlos. Nosso último facão aqui é o do Emerson e tá visível que ele se inspirou no teu facão, Júlio. É, eu não sei se ele só postou um story, ele não falou se foi antes ou depois, né? Se foi antes de fazer o meu, eu copiei dele, sem saber. Pronto. Mas legal que o cara viu e replicou, você achou bonito se foi antes? Isso não interessa. Eu acho lindo esse design. Ficou bem legal. Eu acho que esse modelo que o Júlio fez com esse acabamento, fechou, ornou total. Estético ficou muito bonito. Se fosse colocado um cabo de qualquer coisa, micarta que fosse aqui, não ia ficar tão interessante. É verdade. Quanto ficou com o acabamento em cordame. O interessante é que no caso dele, você vê que eu acho que ele manteve o cabo original, né? Ele manteve o cabo original. Ah, é, tá aqui o cabo. Talvez isso possa acontecer, porque talvez a mão dele seja bem grande, então ele precisa de um cabo mais grosso também. Quando o Júlio fez esse facão, não tinha como, eu tava aqui ajudando eles aqui na gravação, eu achei que eu receberia duas placas, a vez tu engrossar com metal, e isso foi um problema pro Júlio, porque ele aqueceu demais pra soldar, porque pra tu tampar bem a emenda ali, Sim, você vai com as peças de metal, vai com muita solda. Aqueceu demais, chegou a entortar. Colocaria duas plaquinhas de um tipo de plástico, polipropileno, né? E depois fazia, pra poder engrossar, depois fazia o acabamento em cordamento. Importante, né? Vocês comentaram isso aí, eu repito, tá gente? A gente fez essa proposta pela brincadeira, mas esse facão deve estar sem têmpera, né? Por conta da solda. Isso. Então ele é, ele provavelmente deve estar quebradiço, tá? Então o que eu teria que fazer pra fazer esse facão funcionar? Eu teria que fazer uma retempera nele, né? Coisa que eu não fiz, tá? É importante, saiba que a gente sabe disso, só que a gente tava brincando no processo. A gente não entrou nesses mundos agora que isso não é prioridade pra gente. Não, não vamos fazer algo pra cumprir tabela de conteúdo dentro do... Mas sim, temos vontade de saber lidar com isso pra saber, pra aprender. É verdade. Um dia a gente faz uma foja, um dia a gente aprende a temperar metal. Mas o legal, Júlio, aqui, é que... Viu só como as pessoas têm capacidade? Você que não fez nada, ficou olhando, ficou sonhando de mexer alguma coisa nesse sentido. Olha só. Não, e as pessoas conseguem fazer coisas legais. Você vai pagar R$25,00 em um facão, tá? Hoje em dia R$25,00 não é muito dinheiro, infelizmente. O cara aqui, o outro ali, usou uma serrinha de metal e fez o trabalho. Então muitas vezes o cara fala assim, ah, pô, mas Júlio, ah, mas é fácil. Eu não tenho esmerilhadeira e tal, você tem tudo. Calma, você pode fazer do seu jeito também. Vai ser mais trabalhoso, provavelmente. Uma serrinha, com uma lima, com uma lixa de mão mesmo. Você pode fazer todo esse polimento aqui, tudo só em lixa, usando a própria mão. Exato. O cabo dá pra fazer tudo manual também. Só a questão do furo, que você tem que ter uma furadeira. Mas a maioria das pessoas tem uma furadeira em casa, ou uma parafusadeira, que também dá pra furar a madeira, não tô dizendo, do metal, usando o próprio furo do facão. Então dá sim. A desculpa do cego é a amuleta. Não se limite com o que você tem, entendeu? Ouze, cara, se tem só serrinha, tente fazer uma coisa. O negócio é tentar, não é a conclusão. Sim, é verdade. Não é a conclusão. O que eu quis fazer, o que eu consegui fazer com o que eu tenho? É porque o nível que as pessoas colocam de expectativa é muito alto. Por exemplo, quando você vai fazer um projeto como esse, e você não tem as ferramentas certas, saiba que vai ficar um projeto mais cru, mais, não vou dizer feio, mas ele vai ficar mais básico, né? E tá tudo bem. O importante é que você fez. Na minha opinião, Júlio, se tu não faz com o básico, você pula uma etapa da sua iniciação no trabalho. É, é verdade. É o treinamento, né? Sim. Tem coisas que você começa realmente com... Por exemplo, lá no curso de mecânica que eu tô fazendo, pra fazer o... Pô, esqueci o nome agora, que é colocar assentamento de válvula. A gente aprendeu primeiro a técnica que era usada sem... Tem nada de ferramenta direitória. Cara, que era uma ventosa, que coloca compressão na válvula e fica... Como eu fazia? Fogo. Ah, é? De atrito. Ah, entendi. Mas o que os caras usam hoje? Hoje usam uma parafusadeira, que colocam na ponta ali da válvula e ficam puxando contra o cabeçote. Porque aquilo cria um atrito e ele vai criar uma estria de volta que acopla. Entendi. Mas a gente aprendeu a técnica antiga, só no manual. Fica muito mais fácil, claro, fazer com ferramenta elétrica? Fica. Mas se você não tem, já comece com o que tem. É, quando a vida elétrica as coisas vão evoluir. Sim, sim. Eu acho que isso é o caminho. Você vai aprendendo, vai aprendendo técnicas, aí você vai errando. Só que o legal é que, como eu disse, é um erro que não custa muito caro. Se você comprou um facão, gastou R$25,00 e estragou ele, então é R$25,00. Hoje isso não é um prejuízo gigantesco, né? Vamos deixar um novo desafio aqui pra aproveitar esse rap, porque eu acho que ficou bem legal esse vídeo. Olha só, o vídeo do machado já foi construído. Eu fiz o machado lá. Sim. O que vocês acham agora de fazer um machadinho, uma customização de um machado, e vocês enviar esses machados, essas fotos pra gente, e a gente fazer uma nova reação sobre as fotos dos machados. E o legal é você fazer também uma pequena descrição do que você pensou pra esse teu projeto, entendeu? Exato. E pra gente não perder, se você tem um machado customizado aí que você quer mostrar pra gente, pra gente não perder, porque muita gente pode ter mandado no nosso Instagram, mas lá é muita mensagem. Manda no nosso WhatsApp da loja, certo? Vai lá na lojasv.com.br, compra alguma coisa lá, porque você já tá por lá, né? Por que não aproveitar a viagem, né? E aí manda no WhatsApp da loja. Por quê? Porque a gente tem o registro lá e não vai perder se você enviar. E aos amigos que não apareceram, pedimos desculpa. A gente procurou nas mensagens e não encontramos muitos outros facões. Então, resumindo, entra na loja SV, pega o telefone lá, que é o Thiago que vai receber a tua mensagem, manda a foto do teu machado, uma pequena descrição rápida, tá? Se apresente quem é, obviamente. Exatamente. E coloque o que você pensou no teu projeto, que a gente vai trazer no mesmo formato de vídeo, pra reagir pra vocês, beleza? Cara, isso é muito legal. Eu tô muito animado. Tomara que vocês mandem coisas. Obrigado pra quem mandou. Obrigado pra quem enviou e a gente não conseguiu encontrar. Obrigado por vocês acompanharem esse canal. Obrigado por se inscreverem. Obrigado por comprar na loja. Obrigado por muitas coisas.